Aplausos 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 É uma cobra, é um quadro, é João, é José, é um espírito, na mão, é um corre, no pé. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É tal, é o fim, é um resto, é um pouco, sozinho, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Obrigado!